Música Presidente da República, Zé Ramos Horta e a sexta-feira, né? Bolo Partido Político, Neberreta, Nascento e Parlamento Nacional, anexam Partido de Libertação Popular, PLP, rodirou na opinião molo Presidente da República, decreta calendário de eleição parlamentar, Tinarijo Rua, Ressentoro. Segundo Vice-Presidente do Partido de Libertação Popular, PLP, Diometro Amaral Hateten, PLP, preparado ou narro de reindecisão, o seu estado, o seu decreto, lorou na eleição parlamentar. O seu Partido de Libertação Popular, a minha opinião, eleição geral, e dané, devemos depois de 20 anos de restauração independência, e está a caraca, eleição, e deve, lá, ou qualidade, deve, requer, e tem preparação, ser a dia, e em termos logística, em termos quadro legal, ser, não é, sei, guia, operacionalização, eleição, processo de eleição, ser, não, mas, recursos humanos, não é, operacionaliza, sistema, não é, e está, deploi, para, for, andamento, para a eleição geral, não é, e está, sei, halal, e, no fundo, o Partido de Libertação Popular, e a Biba, e da Neve, presidente da República, e da Neve, mais conhecido, e o mundo, não é, são, laureado, o Nobel da Paz, também, é, eleição geral, e, não é, acontece depois de 20 anos, não é, tem que, eleição geral, e, não é, halal, e, a Biba, e, não é, tranquilo, com a contabilidade, não, mas, demonstra, liderança, será, rotulina, inteligência, gestão, para o processo de eleição, de RACIC. Dometo Amaral explica, retempo BESIC, PLPS, e, ao Congresso Nacional, Rodrigo, e, na estrutura, moleque, eleição, parlamentar,